Eu sou princesa da favela e minha buceta é viciante Vem provar o gostinho dela, novinho, tô instigante Vem chupando no talento, meu grelhinho de diamante Vai, vai, 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 meu grelhinho de diamante Vem chufando no talento Meu grelhinho de diamante Passa a linguinha no grelo Indicador na jota No cozindelo do pecado Passa a linguinha no grelo Passa a linguinha no grilo, indicador na choca, tô cozido em todo o meio Vai, vai, meu grelinho de diamante Vai, vai, meu grelinho de diamante Vem chufando no talento, meu grelinho de diamante Vai, vai, meu grelinho de diamante Vai, vai, meu grelinho de diamante DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né? Eu sou a princesa da favela, minha buceta é viciante Vem provar o gostinho dela, novinho, tô instigante Vem chufando no talento, meu grelinho de diamante Vai, vai, meu grelinho de diamante Vem chufando no talento, meu grelinho de diamante Vai, vai, meu grelinho de diamante Vai, vai, meu grelinho de diamante Passa língua, passa língua, passa língua no grelor Passa língua, passa língua no grelor Indicador na chota No cozinheiro do pejado Passa língua no grelor Passa língua no grelor Indicador na choca, do cozimento do meio Vai, vai, meu grelhinho de diamante Vai, vai, meu grelhinho de diamante Vem chupando no talento Meu grelhinho de diamante Vai, vai, meu grelhinho de diamante Vai, vai, meu grelhinho de diamante